O caso mais antigo Com todos os demônios! Madame roubou o seu retrato do museu! Claro que não, Amélie! Tive cuidado de colocar uma cópia no lugar. Não ficou maravilhoso? O que é isso, Amélie? Onde você pensa que vai vestido assim? Desculpe, madame, mas é meio óbvio, não é não? Hoje é minha folga e eu vou passar o dia na praia com meu bofe surfista Roger, o gostosão dos mares! Pirou, vampirada! Você tem ideia do que pode acontecer com você se ficar exposta horas ao sol devido a um montinho de cinzas? Filtro solar vampária Se você, vampira amiga, deseja ir à praia seus problemas acabaram Filtro solar vampária possui fator de proteção 180 que vai deixar você bronzeada, não torrada Filtro solar vampária para vampiras que sabem o que querem Ah, cada vampira com a sua mania A minha, graças ao gostosão do Rodrigo e a genial doutora Vampreta, está aqui na minha barriguinha Não é, meu amor? Agora só falta aquela preguiçosa da doutora Vampreta acordar Um café bem forte, bem quente, bem preto Ai, isso ressuscita os mortos Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, senhora, desculpe, não sei se senhor ou senhorita Doutora, doutora Vampreta Doutora Vampreta Ah, deixa só, doutora Vampreta que interessante A doutora também tem um vano nome? Sim, porque eu também tenho um vano nome Meu nome é Vampurger Galileu Vampurger Desculpe, doutora Sua família tem a procedência de origem holandesa? Venezuelana Venezuelana? Mas como? Conho, não entendi o que tem que ver Eu fui casada com um jogador de futebol de Aruba Ali no litoral da Venezuela Ah, sim Ah, e o meu divã pretão Era um zagueirão violento Ele só batia do medalhinho pra cima Eu só tirei o an do pretão Que é pra dar um toque de classe Ah, tchô, tchô, tchô de bola Mas foi um toque de muita, muita classe Engraçado, o meu vano não é de futebol Mas não deixa de ter uma procedência um pouco violenta A doutora já ouviu falar em Van Helsing? Hã? Claro, Van Helsing Um mortal que acabou Que derrotou o poderoso Conde Drácula? Exato Ah, o senhor é caçador de vampiros também? Ah, meu Deus O senhor deve ser uma pessoa fascinante Deve ter muitas proezas pra contar Estão erradas, não é certa? Certíssima, a senhora está certíssima Mas pelo amor de Deus É que eu sou um verdadeiro caçador de vampiros Mas ninguém pode ficar sabendo aqui Não se preocupe Minha boca é um túmulo Bom dia, bom dia Bom dia, patrocínio Deixa eu te apresentar Doutora Van Perdão, Preta Van Preta Encantada Muito prazer Mas essa doutora Van, não sei das quantas Tem a mão fria Parece mão de morta Eu, hein? Esse filho do Galileu É um meio vampiro E um idiota completo Interessante Muito interessante Com essa aí, Marta? Eu vou sim, Augusto Eu vou àquela consulta que você e o doutor Carlos Insistiram pra que eu fizesse Lembra? Você precisa de alguma coisa? Não, não Surgiu um compromisso no Rio de Janeiro Eu vou ter um julgamento amanhã de manhã E eu vou hoje mesmo Eu vou dirigindo O Estevam fica aí À disposição de vocês Tá bem? Você precisa de alguma coisa? Dinheiro? Não, não, não Eu ainda tenho o que você me deu na semana passada Tá tudo bem Fica tranquilo